Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Brozinha e esse é o canal Apolo Fisioterapia. Nós estamos no minuto de leitura do canal Apolo Fisioterapia. Esse é o segundo vídeo, a segunda parte da leitura que nós estamos fazendo de um capítulo do livro do West. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, vai lá e assiste. E esse aqui é a continuação daquele primeiro vídeo. Eu ainda convido você para se inscrever no nosso canal, para curtir os vídeos do canal Apolo Fisioterapia e também, se você apertar o sininho aí, você vai receber as notificações dos vídeos que a gente lança aqui no canal Apolo Fisioterapia. Vamos lá então, pessoal. Nós vamos dar continuidade aqui. Nós estamos aqui no ponto em vias aéreas e fluxo aéreo. Eu vou iniciar a contagem, né, que nós sempre vamos aqui ler três minutinhos por dia. Cada vídeo tem esses três minutinhos. Vamos dar início aqui à nossa cronometragem. Então, vias aéreas e fluxo aéreo. Então, as vias aéreas consistem em uma série de tubos ramificados que se tornam mais estreitos, mais curtos e mais numerosos à medida que eles penetram mais profundamente no pulmão. Traqueia divide-se em broncos principal direito e esquerdo, os quais, por sua vez, divide-se em broncos nobares e, assim, segmentares. Esse processo continua para baixo até bronquilo terminal, os quais são as menores vias aéreas sem alvéolos. Então, até ali, zona de condução, portanto, né? Todos esses broncos consistem em vias de condução. Olha lá. A sua função é conduzir o ar inspirado para as regiões de troca gasosa. Uma vez que as vias aéreas de condução não contêm alvéolos e, por essa razão, não tomam parte da troca gasosa, elas consistem em um espaço chamado de espaço morto anatômico. E o seu volume é cerca de 150 ml. Os bronquilos terminais dividem-se em bronquilos respiratórios, que possuem os alvéolos ocasionais que brotam das suas paredes. Finalmente, chegamos ao ducto alveolar, que são completamente revestidos de alvéolos. Essa região alveolada do pulmão, onde a troca gasosa ocorre, é conhecida como zona de respiração ou zona de troca. A porção do pulmão distal ao bronquilo terminal forma uma unidade anatômica denominada ácino ou lóbulo. A distância desde o bronquilo terminal até o alvéolo mais distal é de apenas poucos milímetros, mas a zona de respiração consiste em uma maior parte do pulmão e do seu volume, sendo, então, cerca de 2,3 até 3 litros. É o que nós temos aí de volume nessa zona de troca. Aqui e agora? Durante a inspiração, o volume da cavidade torácica... Deixa eu ver se eu não pulei nada aqui. Não pulei, não pulei, tudo certo. Então, durante a inspiração, o volume da cavidade torácica aumenta e o ar é puxado para dentro dos pulmões. O pulmão... O pulmão não. O aumento no volume é produzido, em parte, pela contração do diafragma que o faz descer, em parte, pela ação dos músculos intercostais que levam às costelas, assim aumentando a área de secção transversa adutórias. Então, o volume entra pelo descimento do diafragma e também por aumento do gradil costal, consequente à contração dos músculos intercostais. O ar inspirado flui para baixo até os bronquilos terminais por fluxo bruto, por fluxo... como uma água através de uma mangueira. Além desse ponto, as áreas de secção das vias aéreas é tão grande, tão enorme, em virtude de grande número de ramos que a velocidade do gás para frente torna-se muito pequena. Então, o fluxo nessas vias é muito pequeno. A difusão do gás dentro das vias aéreas, em seguida, assume uma posição como um mecanismo dominante de ventilação na zona respiratória. A velocidade de difusão das moléculas do gás dentro das vias aéreas é tão rápida e as distâncias a sericobertas são tão curtas que a diferença de concentração dentro do ácido são virtualmente abolidas dentro de um segundo. No entanto, como a velocidade do gás cai rapidamente na região bronquiloterminal, a poeira inalada frequentemente são dopesos dadas nesses locais. Então, aqui, a troca gasosa, a condução do ar até vias terminais, ela acontece por fluxo, dali para frente por difusão. E essa difusão, ela se estabelece tão rapidamente, o equilíbrio entre as diferenças de concentração é tão rápido que isso é praticamente virtual, rapidamente isso se iguala. E o fluxo também, ele cai muito rápido. E aí, por isso que o autor fala que a queda muito brusca do fluxo acaba também favorecendo a deposição de poeira nessas regiões. Tá bom? Pessoal, esse foi o segundo vídeo aqui do nosso, da nossa minuto de leitura do capítulo do Oeste. Nós estamos esse mês lendo o capítulo do Oeste junto com vocês. Acompanhe aí, quem não leu o primeiro, quem ainda não assistiu o primeiro vídeo, assiste o primeiro vídeo. E quem acompanha aí também, que em breve vamos lançar a terceira parte dessa leitura. Até a próxima. Um abraço do canal Apolo Fisioterapia.